Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Saúde! São Paulo pode faturar mais de 25 milhões de reais com as vendas de Morato e o Iancu. O São Paulo pode receber pelo resto da temporada, um dinheiro que não esperava. Para isso, jogadores formados na base do clube, como os zagueiros o Iancu e Morato, terão que ser vendidos. A maior parte, por o São Paulo, seria uma possível venda de Morato. O jogador, que joga no Benfica, é alvo do Fulham. Segundo a imprensa europeia, os ingleses podem apresentar uma proposta por 25 milhões de euros. Caso a negociação por esse valor seja concluída, o tricolor teria direito a 20 milhões de reais devido aos 15% dos direitos que tem sobre o atleta clique aqui, e veja como apostar no campeonato brasileiro em relação ao Iancu, o São Paulo teria direito apenas ao mecanismo da FIFA atualmente no Soltampton. O zagueiro acertou tudo com o Besiktas Valores. Não foram divulgados, mas imprensa turca afirma que Besiktas até aumentou os valores exigidos. O tricolor tem direito a 1,5% das negociações. Vale lembrar que o São Paulo já vendeu o Garoto Neuerton para o Saktar Donetsk por cerca de 20 milhões de reais. A venda do jovem também faz parte da estratégia do São Paulo de vender outros nomes do elenco, para tentar manter os nomes mais valiosos, como o volante Pablo Maia, e o zagueiro Beraldo. Se o dinheiro de o Iancu e Morato for para os cofres, seria mais um alívio financeiro, para evitar a perda de jogadores, como já pediu o técnico Dorival Júnior. Isso seria importante e não podemos quebrar esse círculo vicioso. Criamos padrões. Criamos padrões.